Sempre convidamos a atleta da comércia ao vivo, Mariana! E a sua rádio dançada, Pieta Cardoso! O que é 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 Vamos apresentar a festa do Cormenácio, a festa de 12 anos de MAD, representando Academia BF Reis Barra Team Francis, minha cidade de Rio de Janeiro de Rio de Janeiro de Rio de Janeiro, a festa de 16 anos de MAD, representando Academia Old School, minha cidade de Rio de Janeiro de Rio de Janeiro, Firmando Cormenácio E aí, Marcelo! E aí, que bom dia a essa vontade da Cacau Ortiz. Marqueta! 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 E aí, Felipe, precisa! Goal! Canal! Fábio! Solte o projeto do Duas! Vai dizer que baixo. Fábio! 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 Descansa aí, Cris, e depois! E nao só abriendo pra depois. E depois! Boa! Guarda de volta! Beleza! Boa! 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 Cetinho, certinho, bora. Não entende se ela veio pra cima. Boa, garota! Boa, garota! Boa, garota! Boa, garota! Boa, garota! Boa, garota! Não peguei o perninho! Não tinha cabeça! Boa! Boa! Isso! Vamos gastar nesse palco dela! Boa! Vamos chegar! Vamos chegar lá! Vamos chegar lá! Vamos sair! Não é só o que eu estou indo! Vamos lá! Boa! 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 FIGHT! PAPILLO! BOOOM! BOOOM! BOA! TOOSTOI! PAPILLO! 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 MARTHA DOS! DOOOO! 3O3! 2O3! 3O2! Cria! 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 Cria pro meio! Mãe embaixo! Mãe embaixo! Cria pro meio! Cria! Vira! Pira! Cria pro frente! O que é o Jets? Boa! Boa! Muito bom! Muito bom! Boa! 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 Boa, boa, boa 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 Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa